É super importante o conhecimento dos chakras para terapeutas holísticos porque várias técnicas terapêuticas se utilizam dos conhecimentos dessa anatomia sutil para desenvolver as suas práticas. Por exemplo, reiki, yoga, alguns tipos de massagens e várias técnicas orientais também fazem uso do conhecimento dos chakras nas suas práticas. Legenda Adriana Zanotto